É meus amigos, recentemente eu reagi com vocês a uma animação aqui do Youtube do canal Mike Salcedo chamado Alphabet Lore Basicamente a história do alfabeto com vários desenrolares e vários plot twists acontecendo ao mesmo tempo E bem, como vocês podem ver, a febre de Alphabet Lore já chegou ao Roblox Olha quantas versões do Alphabet Lore a gente tem dentro do Roblox Isso aqui é quase infinito mano, olha só Então enfim mano, vai rolando, rolando a barra, rolando a barra, rolando a barra, rolando a barra e tem ainda Alphabet Lore O que eu vou fazer com vocês hoje? Ao contrário dos últimos vídeos de piores jogos do Roblox Eu vou começar pela parte de cima porque não tem nenhum jogo grande até então De Alphabet Lore dentro do Roblox Vamos ver se os que tem aqui presta ou não presta Os mais jogados, os mais bem votados, enfim Mas antes da gente começar, tá afim de se tornar o maior cozinheiro de todos os tempos? Esse vídeo é o patrocínio do jogo Lucky Fish Bread Aqui nós somos Rubun Jun, um jovem que decidiu jogar tudo pra cima E abrir uma barraca de comida de rua que vende pão de peixe Uma comida extremamente popular na Coreia Um dia, enquanto olhava pro mod que estava usando pra praticar culinária Uma fada do peixe sortudo aparece de repente E conta o que eles estavam esperando por um digno chefe de pão de peixe Para acordá-los e faz uma proposta Fazer negócios juntos O negócio do pão de peixe Nosso trabalho então é fazer pão de peixe Enquanto tenta acordar o resto das fadas do peixe da sorte Pra aprender as suas receitas Lucky Fish Bread é um jogo em realidade virtual Então você pode interagir com todos os tipos de objetos ao seu redor Com um estilo de arte único e cartunesco Complete as missões Venda pão de peixe e faça na sua barraca de rua A parada mais popular do centro da cidade Então não perdi tempo Clica agora mesmo no primeiro link da descrição E garanta já Lucky Fish Bread E eu vou dar uma olhada aqui na fileira de cima No que se destaca mais Que é esse aqui ó Find Alphabet Lore Olha só quantos votos positivos ele tem Quantas visitas ele recebeu também Toda a galerinha aqui do Alphabet Lore Vamos lá Vamos ver se é bom mesmo Bom Acabei de entrar Aqui tá cheio de gente Pegue o Morphe Que que é isso Ah Sério É sério Que eu tenho que pagar Robux Pra virar as letras mano Ah Mas esse jogo é muito safadinho Olha a letra A aqui O cara pagou velho Pra virar Esse é um daqueles jogos RP digamos assim Não é? Dentro do Roblox Que o pessoal cria A galera paga Robux Pra conseguir virar as letras E explorar o universo né Eu vou explorar o que é de graça tá Então vamos começar Aqui ó Eu não vou pegar esse aqui não Eu vou começar escalando A fortaleza do F Vocês lembram da fortaleza do F Da animação? Era bem bonita né A gente tá bem na parte de cima aqui ó Da letra tá vendo? Ficou bem legal inclusive Ficou bem interessante Gostei A gente tem Dentro da caverna Pra explorar né Dá um bizu aqui dentro As correntes e tudo Olha Não ficou tão ruim não viu Achei que ficou bem interessante Ah eu peguei o Morphe A letra U Tá essa hora que eu consigo virar? Eu tenho que comprar mano? Ah não eu virei Eu virei a letra U Oh da hora gostei Ah lá não são todas que são pagas não Interessante Ó peguei o C Peguei o Z Dentro da caverna tem várias letras Ó peguei o Y também Que legal Bom vamos ver as letras que eu tenho aqui Eu vou me transformar nelas né Ó BBY O BBY é na hora que eles estão fazendo flashback né Aí eles mostram as letras minúsculas digamos assim Ó tem um outro aqui pra gente pegar também Ah esse é o tubarão martelo machucado coitado Olha o X aqui Ah bacana Esse é o X cheio de glitch mano Caramba eu não tava dando nada pelo jogo Até que tão me divertindo E eu achei que era tudo pago Mas não é não pessoal Tem coisa que dá pra você pegar e transformar O único problema é que as letras aqui são muito devagar né Ó virei o T machucado mano Muito bom Tem uma escola ali pessoal School of Alphabet Escola do alfabeto Vamos lá Vamos dar o bisu lá na escola do alfabeto Ver o que tem de interessante pra nós fazer aqui Essas letras que tão brilhando elas são as pagas Entendi Porque elas são as especiais Tá certo Pô pera aí Eu tenho um cadeado aqui Não dá pra entrar na escola não Encontre a chave verde Minha Vou ter que pegar a chave da Nôcio agora é Olha que legal Eu sou o PBX E ele é todo glitchado também mano Eu achei que era só um cosmético Na imagem dele Mas não Essa aqui é a chave Não é a chave É a letra A Que triste O que é isso aqui É a letra I Pô é legal A gente vai coletando as letras Não é de todo ruim não viu Só essa música que parece de Canal de criança recém-nascida né Ó peguei o T pequenininho também Ó legal É um jogo de coletar E tá tudo trancado aparentemente Tem várias casas que precisam de chave né Chave verde Chave vermelha Chave azul Vocês viram isso Aqui ó Chave vermelha Peguei a letra Z também Bom só pra gente terminar Vou virar a letra Z A gente vai dar um bisu ali do lado Pronto A Z deveria ser a maior carta de todas né Maior personagem de todos Já que Ela é o planeta onde eles estão ali né Eu achei que isso aqui era uma chave Não é a letra M Letra M comum inclusive Caramba Onde é que estão essas Benditas essas chaves mano Será que tá ali em cima da fortaleza do F Enfim Eu achei que ia jogar só um pouquinho esse jogo Mas tô me divertindo Cuidado Não entre Coisas tóxicas Tem um S aqui pra nós pegar E isso aqui Ok Peguei um B também Pessoal a última coisa que eu vou fazer Eu vou tentar subir ali ó Na escada E ver se tem alguma coisa em cima da fortaleza do F Se não tiver F né mano É só tem uma letra C mesmo Viu pessoal É isso Vamos jogar daqui Caramba É um super F O cara tá brilhando meu irmão Sai fora Vou até sair do jogo Tô com medo desse maluco aqui Bom Nossa primeira experiência com Alphabet Lore Aprovada Eu gostei Interessante É um jogo completamente bobo É pô Mas é o bloco gente Tá normal Normal Agora na fileira de baixo A gente tem isso aqui ó Sobreviva ao matador do Alphabet Lore Que é o F né A gente tem que sobreviver A um F gigante que persegue a gente Será que é isso? Ó Eu tô ouvindo o barulho do F hein Cheio de gente aqui Tá Isso aqui é um modelo padrão de fase hein Eu já joguei uma sim já com vocês Ó O F tá ali Vamos chegar perto dele? Ele vai e mata a galera? É isso? Tem um Bob Esponja ali mano Que isso? Aparentemente ele vai atrás da galera e mata mesmo Ih Caiu Morreu O F foi de comes e bebes meus amigos Caiu foi pra valo Coitado Ih nasceu de novo Tá como que eu ataco ele? Ah eu pulo mais alto Com a mola Ah nossa Eu uso um carpete pra voar 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 Subi subi E por onde for O legal é que dá pra ver ele de perto aqui ó Se eu relar nele eu morro? Eu não morro não Tá tranquilo Tá suave por enquanto Vou sair do tapete Vamos ver se ele me mata Ah interessante assim Não ele não me mata Ele só fica fazendo Ah me mata sim Eu tenho uma vida lá Ali ó Pronto Fui de base Eu acho É aí eu volto onde eu tava Nota 4 3 Vai Pela Uma nota por ter feito F A outra nota por ter feito tapete E a outra nota por ter feito ele falando F Terceira fileira meus amigos Nós temos um jogo novo Encontre o alfabeto lore É mais ou menos parecido com o outro Talvez Vamos ver Se for a mesma coisa a gente já dropa Tá É que tem bastante gente jogando Tô entrando nesse Tô dando A preferência né Ok É um pouco diferente Mas ao mesmo tempo não é A gente tem as letras aqui Que você paga Robux Obviamente pra se transformar Num F corrompido Num Z com slime Num F também Que solta coisa A única coisa ruim aqui É que ele não corre Ó A gente tem uma escola aqui Dessa vez Será que a gente consegue entrar Ah Agora a gente entra Interessante Ó Peguei a letra B Bacana Eu consigo virar a letra B aqui ó Boa Ah legal pessoal Pra proposta do alfabeto lore É mais ou menos isso Que se espera De um jogo no Roblox né Óbvio que tem aquela galera Que faz uns jogos espetaculares Eu estou esperando Essa galera Fazer um jogo legal De alfabeto lore Pra gente jogar junto aqui ó Ó Peguei o F Do Rainbow Friends Mano Muito bom Cadê ele aqui Aqui ó Gostei A única coisa que estraga Pra mim São essas músicas Que ficam tocando Num loop Sem fim meu irmão Eu não quero ver essa música Música chata Pra caramba Ó Tem uma aqui em cima Será que eu consigo subir? Aqui ó Que letra é essa? Ah é o Wood Halloween Bacana Não vou usar ela agora também Não quero Ó a caverna do F Vamos dar uma explorada por fora Igual eu fiz na outra Olha são versões Meio que diferentes Elas são parecidas Mas ao mesmo tempo não são Ó uma letra aqui De bobeira Letra E Ó tô vendo a boquinha aqui do F Será que assim como no outro Peraí Peguei um I Um I com Glitch Não Diferente do outro Aqui a gente tem que fazer um parkour Pra conseguir subir Se liga ó Eu não vou conseguir obviamente Fazer isso em um milhão de anos né Porque a letra F é toda troncha Bom vamos explorar a caverna do F Pessoal O que a gente tem aqui de interessante Algemas Aqui a gente tem Ah a gente tem as letras machucadas A gente tem a letra E E a letra D Que estão machucadas aqui Pra gente pegar Tem uma outra ali O que é isso aqui? Olha é um A cheio de Glitch Será que ele fica legal também Quando a gente se transforma? O legal é que aqui tá bem mais fácil Da gente ver quais que faltam pra gente né Tem um cadeadinho aqui E a gente tem o nível de raridade Delas também ó As mais raras eu ainda não consegui pegar nenhuma Vamos ver esse A aqui cheio de Glitch A perninha dele Ele tem a coroinha do Rainbow Friends E a perninha cheia de Glitch também Bom mas é muito parecido com o outro pessoal Acho que é isso tá bom Vamos pro próximo pessoal Sem perder tempo Pessoal o grande problema é que Diferente das outras versões que eu trouxe pra vocês Daqui em diante já não tem quase mais nada Quase ninguém mais jogando Absolutamente nenhuma das versões Eu achei uma aqui que é passear de carrinho Pelo Alphabet Lore Pode ser que seja interessante Vamos dar uma olhada Pode ser que seja uma bomba também É meus amigos Que jogo incrível Maravilhoso Uma obra de arte Robert Einstein estaria orgulhoso de quem fez essa fase Uma salva de palmas meu amigo Uma salva de palmas Porque isso aqui eu nunca vi nada igual Nada igual Se superou Parabéns meu amigo Bom tirando todos esses que eu trouxe pra vocês Sobrou só esse aqui pessoal Alphabet Lore RP Bom vamos dar uma olhada se vale a pena ou não É eu já vi que É aquelas versões que não tem nada pra se fazer Você só chega perto da letra e vira a letra E é isso Ó vou chegar perto do A aqui Flá eu virei o A E o negócio não é nem tridimensional mano O bagulho é só um PNG mesmo que o cara fez ó Incrível Vou virar o F aqui ó O F quando era do bem ainda Ih virei o E Calma aí calma aí Ó a gente tem todas as letras aqui Eu vou virar o N também Que o N é um personagem principal né Aí a gente tem as letras normais aqui ó As letras atuais Eu vou virar o F aqui ó Ah F F F Uau que experiência incrível gente isso aqui Perto do novo God of War Deixo o Quedas no chinelo viu Só queria dizer pra vocês Tá a gente tem outros personagens aqui Caramba eu morri Que isso O que aconteceu com o meu F Tá vamos fazer o seguinte Vou virar o Among Us Among Us Eu não consigo virar o Among Us é isso Não não dá Não dá pra virar ninguém aqui Aqui acho que é só Como se ele estivesse agradecendo o pessoal É isso Ah não eu não entendi foi nada Eu tô morrendo gente Tô morrendo Tô morto Enfim meus amigos Pra gente terminar com chave de choruma Esse vídeo Vamos fazer o seguinte Vamos até o final E vamos ver o último jogo Que tem a ver com o Alphabet Lore Óbvio que né Se não tiver nada a ver Eu não vou escolher Porque senão Vai ter sentido com o vídeo Aqui está ele meus amigos Alphabet Next Next Bots Simplesmente 4 votos E 200 visitas no jogo Meu Deus Eu vou me arrepender Sim eu com certeza Mas vamos lá Ai meu coração Você quer ver que não vai ter nada de novo Pelo menos não ter nada é nada né Do que ter alguma coisa podre Legal Começamos com uma música estourando Ó tem até o menuzinho Play Créditos e Options Tem outras pessoas jogando comigo mesmo Não isso aqui é só bote mesmo É só uns botezinhos Tá mas Aí eu tenho que fugir Vai começar a vir as letras É tipo aqueles vídeos Que isso Ai o que mano Onde tá doendo Ai é o Iro Sai daqui Nossa eu vim num lugar escuro É tipo aquele vídeo Que a galera tenta fugir Da Escape Room Com os bonecos Tudo cagado Vambora Escapar das letras Meu irmão Ela tá aqui Abre a porta Cadê ele Ai ele tá aqui Ai Mas não é nem o I mano É o J É J O cara não sabe nem falar a letra Sai daqui Tudo bem que o cara pegou Um negócio feito e fez Mas assim Bem melhor que o negócio em branco né O cara pelo menos colocou Uma letra aqui Que isso Susto Ó o F Cadê o F Ó o F aqui Fala F Pô o cara mó devagar véi Que isso Tô uma lancha Do nada eu entrei num carro Dirige Dirige Minha nossa O que tá acontecendo Ó o A Ó o A Sai do A Sai do A Ó o Vem te pegar Minha nossa Como é que eu saio do carro Eu quero sair do carro Deixa eu pegar Deixa eu pegar eu Vamos ver o que vai acontecer Ah não acontece nada Eles são do bem gente Olha só Olha que bonitinho É isso O cara só colocou o negócio aqui Não tem nem ação Nossa gente É isso Clica aí Se inscreve Faz o que você quiser Clica nos outros vídeos de Roblox Que tá aparecendo aí Fica com o F Fica com o todo Eu me recuso a continuar jogando Essa porcaria desse jogo Eu me recuso a continuar jogando Fica com o todo